Recentemente, as pessoas passaram a infartar como moscas nas ruas de Israel. Existem desfibriladores espalhados por todo o país e uma rede de motocicletas destinadas a socorrer os infartados. Fica comigo nesse vídeo. Você precisa ficar nesse vídeo. Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Rafael Gonabara, eu sou brasileiro, moro em Israel com a minha família desde 2018 e aqui no canal eu sempre trago curiosidades sobre o país, diferenças culturais, festas típicas, minha rotina, meu dia-a-dia direto da Terra Santa. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever aqui no canal e também de ativar o sino para você não perder qualquer vídeo quando eu colocar conteúdo novo aqui na plataforma. Você se assustou com a chamada que eu coloquei nesse vídeo? Pois é, é exatamente esse tipo de fala que acaba alertando todo mundo e chamando muita atenção. recentemente na internet, uma apresentadora e um estilista que vive em Israel há mais de 10 anos promoveram uma live falando sobre a situação da vacinação em Israel e que as pessoas estavam infartando como moscas nas ruas, nos ônibus, nas praças, nos shoppings e isso era por conta da vacinação. Essa live, ela foi analisada por diversos órgãos que fiscalizam fake news, fiscalizam disserviços e fiscalizam informações falsas. Na época que essa live foi ao ar, eu recebi essa live e eu fiquei muito, muito, muito irritado principalmente por conta de um brasileiro que vive em Israel há mais de 10 anos e não sabe bolhufas sobre o lugar que ele vive, não sabe absolutamente nada sobre os serviços que ele tem disponível em um país de primeiro mundo. Ele preferiu se juntar com uma moça para falar besteira na internet. Eu vou separar um trechinho dessa live, até porque eu não quero ter problema com direitos autorais. Eu vou separar um trechinho para a gente poder enxergar como isso foi dito na internet para que fique comprovado, com provas, do que eu estou falando. E depois desse pedaço eu vou voltar aqui com você para a gente analisar essas questões ditas nessa live. Pois bem, esses dois cidadãos que estão aqui em cima foram os que promoveram uma maravilhosa, para não dizer ao contrário, uma maravilhosa live, muito informativa, falando sobre a situação da vacinação em Israel. E esse senhor que está aqui em cima, esse que se chama Maurício, estilista, vive em Israel há 10 anos, foi convidado por essa outra pessoa aqui do lado, essa nossa ilustríssima repórter, apresentadora, influenciadora, maquiadora, lutadora, para falar sobre a situação de Israel. Convidou um brasileiro que vive em Israel há mais de 10 anos, ou há 10 anos, muito justo, e aí ele me fala uma asneira dessa. Agora aí em Israel, eu vou até pedir para o Jean colocar, tem umas motinhos que começaram a girar por Israel. Começaram agora a girar. Mas eles estão colocando defibriladores por toda a cidade. Já é uma cidade, é um país. Se você encontrar aí agora, da motinha e dos defibriladores que eles estão distribuindo por toda a cidade. E por quê? Porque o Maurício vai dizer o porquê. Diz aí, Maurício. O que é isso, Maurício? Essa motinha, como vocês podem ver, não cabe um doente aí. Mas dá vontade de fazer você caber ali dentro. A informação dessa motinha é apenas socorrer infartados. Os infartados estão por todo lado. Pessoas infartam no ônibus, no táxi, na rua. E quando eu falo pessoas, eu digo pessoas entre 18 e 30 anos. 18 e 30 anos. Não é normal que você veja pessoas de 18 a 30 anos infartando assim, como moscas. E todos, todos, Carina, todos os casos, 100% dos casos, são os que foram abençoados. Então, vamos lá. Eu preciso conversar com você, principalmente você, que consome muito conteúdo na internet. Vamos lá. Dois pontos. Esse cidadão vergonhoso como brasileiro e vergonhoso como israelense. Eu tenho uma vergonha dupla. Eu nunca senti tanta vergonha em olhar para uma pessoa como eu sinto olhando para esse cidadão. E eu não estou falando aqui de nenhum tipo de característica dele. Eu só estou falando sobre a posição, o posicionamento ridículo de um brasileiro israelense morando num país que absorveu ele e a família e dão todo o suporte de saúde, de educação e de segurança para um lixo de ser humano desse. Que entra na vibe de uma apresentadora que eu nunca ouvi falar, que não tem nenhum tipo de referência para falar sobre assunto que não existe. Simplesmente espalhar fake news. A função dessa live foi espalhar fake news sobre uma situação que nenhum dos dois domina. Ela não consegue nem falar o nome do equipamento. O que são essas motos e desde quando elas rodam em Israel? Eu acho pouco provável que esse cidadão, esse Maurício, esse brasileiro que vive em Israel há mais de 10 anos não saber o que são as motos do Maguen David Adom. Maguen David Adom é uma instituição israelense, uma ONG, uma instituição que presta serviço de socorro, de primeiros socorros. E isso acontece desde a criação do Estado de Israel. Isso acontece aqui em Israel. Essa instituição, ela existe desde a criação do Estado de Israel. Ah, mas existia moto. Não. As motos foram criadas a partir de 2010. O primeiro caso de corona em Israel foi identificado no dia 21 de fevereiro de 2020. E a vacinação em Israel iniciou em 20 de dezembro de 2020. Eu vou mostrar uma série de reportagens agora, de postagens e reportagens indicando que o que esse cidadão fez foi uma verdadeira vergonha para o povo brasileiro e para o povo israelense, que absorveu um ser inútil como esse aqui em Israel. Você não merecia estar aqui, Maurício. Eu te mandei várias mensagens. Você me bloqueou em todas as suas redes. Você teve a sua chance de você se redimir da merda que você espalhou na internet junto com essa apresentadora de meia tigela. Vamos às reportagens. Aqui eu tenho a reportagem do Estadão dizendo e identificando esse vídeo como enganoso. O Ministério da Saúde de Israel negou aumento de ocorrências coronárias, incluindo infarto. Além disso, os dois equipamentos citados no vídeo já eram utilizados pelo Serviço Nacional de Atendimento a Emergências e Desastres Antes da Pandemia e da Vacinação. Vamos lá. Foi identificado que as imagens são de equipamentos pertencentes ao Magendavi Adom, Serviço Nacional de Atendimento a Emergências Médicas e Desastres de Israel. A reportagem encaminhou um e-mail que não foi respondido. É óbvio, eu também encaminhei vários e-mails, tanto para a apresentadora quanto para o estilista. E nenhum dos dois me respondeu. Pelo contrário, eu fui bloqueado em todas as redes dos dois. Nessa live, que foi realizada no dia 29 de setembro, a apresentadora Karina... E o estilista Maurício P***, que mora em Tel Aviv, estão falando sobre a vacinação em Israel. Embora utilizem eufemismos para se referirem a um assunto como palavras agulhinha e benção, a partir de 16 minutos e 8 segundos, ela afirma, recentemente, motos começaram a rodar em Israel e desfibriladores foram espalhados por toda a cidade, pedindo para que ele comente sobre o assunto. Enquanto são apresentadas fotos dos equipamentos, o estilista afirma que a função da moto é apenas socorrer infartados e que esses estão por todo lado. Sem apresentar fontes, o estilista diz que as pessoas possuem entre 18 e 30 anos e estão infartando como moscas, apresentando, acrescentando que 100% desses casos são de pessoas vacinadas. Afirmar uma coisa dessa sem te apresentar dados, sem te apresentar fatos, sem te apresentar registros, é chamar você de otário. E você compartilhar uma situação dessa é confirmar que você é otário. O Comprove identificou postagens comprovando que as motocicletas já eram utilizadas antes de 2020, ou seja, quando não existia pandemia. Tanto a moto quanto o desfibrilador, mostrados em fotos pertencentes ao Maguenda Viva Adom, o Serviço Nacional de Atendimento a Emergências Médicas e Desastres de Israel, idealizado em 1915 e reconhecido por lei desde a fundação do Estado de Israel. Dentre os veículos que compõem a frota do MDA, estão listadas as motos de suporte avançado de vida, cuja principal característica é o bom tempo de resposta no atendimento. Você está vendo que você consumir conteúdo da internet e não pesquisar sobre o que você está consumindo é um risco muito grande. Hoje em dia, qualquer pessoa liga a câmera e fala qualquer besteira. Mas pouquíssimas pessoas comprovam o que estão dizendo. Pouquíssimas pessoas provam o que estão afirmando. E não foi o caso desse casal, dessa live maravilhosamente informativa. Aqui nessa outra postagem, eu tenho uma inauguração do primeiro desfibrilador que foi instalado na cidade de Tibérias. E a postagem é do dia 28 de julho de 2020. Lembrando, a primeiro caso de vacinação em Israel, o início oficial da vacinação em Israel, aconteceu no dia 20 de dezembro de 2020. E essa foto comprova que o primeiro desfibrilador na cidade de Tibérias foi instalado no dia 28 de julho de 2020, muito antes de se iniciar qualquer tipo de vacinação. Aqui eu tenho o site da moto, um site de emergência que mostra a história da moto. E eu vou ler um trecho. Existe alguma maneira de cortar a resposta de intervenção da ambulância? Em Israel, o Magendavi Adom pensa assim. Mas quem é Magendavi Adom? A MDA é uma ONG internacional que existe há 120 anos. É membro da Federação Internacional da Sociedade da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. E muitos dos componentes de associação são voluntários. Em Israel, eles têm o mandato de fornecer os serviços pré-hospitalares a todos os cidadãos do país, gerenciando o EMS nº 111. A tarefa do MDA em Israel é muito simples. Dar a resposta médica adequada a todos os pacientes que estão e precisam em todo o território israelense, da melhor maneira possível e o mais rápido possível. Começamos a usar essas motos desde 2010, usando diferentes tipos de motocicletas. Quando descobrimos esse modelo de moto, pensamos que era bom para nós por muitas razões. Em primeiro lugar, é uma ambulância de motocicleta de três rodas. É muito mais seguro do que outras motocicletas para nossos socorristas. A segunda razão pela qual selecionamos essas motos é que podemos equipá-las com todos os dispositivos médicos necessários para operar nas ruas. Desfibriladores, bolsas BLS, sistema de controle de sangramento, oxigênio, unidade de sucção, todas as ferramentas necessárias, cruciais, que você precisa para chegar no local e você pode começar imediatamente a estabilizar o paciente. Aqui algumas fotos das motos, algumas fotos dos socorristas, que são paramédicos, são médicos, são enfermeiros e a postagem do dia 15 de junho de 2020, muito antes de começar a campanha de vacinação em Israel. E as motos, segundo a reportagem do próprio site das motocicletas, começaram a ser usadas em 2010 e me vem um... Me deixa quieto. Me deixa quieto que é melhor. São situações desse tipo que me fazem criar vídeos como esse, informativos, vídeos que você pode compartilhar para debater essas informações falsas, completos de serviços para a população, tanto israelense quanto brasileira, nessa vergonha dupla desse cidadão, duplamente cidadão, com dupla cidadania e duplamente vergonhoso. É surreal. Nós publicamos um vídeo lá na página Vive Israel sobre um desfibrilador num parque infantil. Eu quero colocar o vídeo para vocês darem uma olhada. Aqui é em Israel, em um parque público, você está vendo um desfibrilador. Não está dentro de um condomínio fechado. Isso aqui não é um hospital, isso aqui é uma cidade. Um desfibrilador em parque público. Esse desfibrilador, ele tem uma peculiaridade, ele tem uma característica. Você não precisa ter um conhecimento médico. Ele é auto-explicativo e qualquer pessoa pode operar, qualquer pessoa pode socorrer outra pessoa. E isso é normal em países do primeiro mundo. Ver equipamentos como esses em praças, em parques, em locais com concentração de pessoas, isso é normal. E assim que você remove o equipamento de dentro da caixa dele, do armáriozinho dele, e você começa a usar, ele é auto-explicativo e automaticamente ele faz uma ligação para o 101 da Cruz Vermelha de Israel. E você, na mesma hora, online, você tem contato com um enfermeiro ali para te auxiliar até a chegada da ambulância de forma rápida. Que olha, para a surpresa de vocês, que inusitado é uma moto, que vai chegar ali em 4 minutos. É exatamente para isso que servem as motos do Maguim da Viadom desde 2010. É impossível que esse imbecil não saiba, morando há 10 anos em Israel, para que servem as motos da Cruz Vermelha de Israel. Que vergonha, que vergonha que eu estou sentindo. Ok, as pessoas podem estar infartando mais jovens, isso é um fato, mas não tem absolutamente nada a ver com a vacina. Por que as pessoas estão infartando cada vez mais jovens? Eu quero mostrar isso para você. Aqui eu estou num site israelense, eu vou traduzir ele para o português para você poder acompanhar também. Por que mais jovens têm ataques cardíacos? Ataques cardíacos já foram dominantemente de homens relativamente mais velhos. Nos últimos anos, no entanto, homens de 30 a 40 anos também estão sofrendo com os ataques cardíacos. Genética problemática, má nutrição, sedentarismo, tabagismo são apenas algumas das razões para isso. Nos últimos anos, houve uma diminuição significativa da idade média que os homens sofrem ataques cardíacos, diz o professor Ariel Roguin, diretor do Sistema Cardíaco do Hospital Ilel Yaffe. Se num passado a idade comum para um ataque cardíaco entre os homens era de 55 anos ou mais, hoje estamos testemunhando um número cada vez maior de casos em que homens jovens têm um ataque cardíaco. Cerca de 2% de todos os ataques cardíacos ocorrem em homens com menos de 40 anos de idade. Ok, mas por que isso está acontecendo? Os médicos explicam por que isso está acontecendo. Outro detalhe que eu quero atentar, eu quero que você preste atenção. Essa é uma reportagem que foi publicada em 23 de 10 de 2019, quando praticamente não se falava em corona. 2019, já havia um registro de aumento de infartos por pessoas mais jovens, cada vez mais jovens. E por que isso está acontecendo? Fumo é a causa mais comum de ataques cardíacos em uma pessoa jovem. Estudos mostram que 92% dos pacientes que tiveram ataque cardíaco em terra e idade fumavam. E em Israel, você vê cada vez mais jovens fumando. É muita gente fumando em Israel. E olha que o cigarro aqui é absurdamente caro. Outra causa são antecedentes genéticos de doenças cardíacas. Eu não vou ler toda a especificação porque vai ficar muito grande o vídeo. Diabetes é outra causa. O diabético tem alto risco de problemas vasculares. Em geral, problemas cardiovasculares. 65% dos pacientes jovens que tiveram ataque cardíaco têm uma predisposição para o diabetes. Por isso, a recomendação é cuidar da forma ideal e manter os níveis de açúcares equilibrados. Lipídios sanguíneos elevados e pressão arterial elevada. Se você tem pressão alta ou lipídios sanguíneos elevados, você também pode ter um infarto. Drogas e bebidas energéticas. O uso de cocaína e maconha pode causar espasmos, uma condição na qual a artéria se contrai e se fecha por um período de tempo desconhecido. Falta de exercício é outra causa. Hipercoagulabilidade é uma inatividade de uma enzima específica que causa o desequilíbrio no sistema de coagulação do sangue. É outra causa porque cada vez mais pessoas, cada vez mais jovens, estão sofrendo ataques cardíacos. Com esses dados, eu quero pedir para você compartilhar esse vídeo. Compartilhe a informação correta. Compartilhe o porquê essas pessoas estão infartando. Hoje em dia, tudo que a pessoa sofre de problema de saúde é culpa da vacina. Não. Em Israel, voltamos ao normal, voltamos à normalidade, primeiro do que muitos países, graças à nossa campanha de vacinação. Pare de repetir besteira na internet. Se informe. Não pegue esses vídeos, essas lives e saia compartilhando isso como se isso fosse verdade. Não tem nenhum dado apresentado nessa informação. Eu quero apresentar outro estudo. Outra página aqui de Israel. Também em hebraico. E eu vou traduzir para vocês. Durante um seminário online com a presença do chefe dos serviços públicos de saúde, ela atacou o estudo do professor Rezaf Levi, do Conselho de Emergência Pública. Ele não passou por revisão por pares, não há mais ataques cardíacos do que o habitual e não é possível estabelecer uma relação causal entre os dois, ou seja, entre a vacina e entre os ataques cardíacos. Em suas observações, o professor Rezaf Levi, referiu-se a dados publicados pelo professor Rezaf Levi, cuja afirmação é baseada em uma análise de dados do Magem Davi Adom. Começou com um estudo que não passou na revisão por pares. Nos encontramos com um pesquisador para entender em profundidade o que ele fez. O Centro Nacional de Controle de Doenças fez os testes, incluindo dados do mesmo estudo que foi baseado em ligações do Magem Davi Adom. E eu não vi mais ataques cardíacos do que o habitual, não mais visitas ao pronto-socorro. Desde o início do ano, não houve um aumento na mortalidade, exceto por corona. É esse tipo de reportagem que circula aqui em Israel que muitas pessoas não compartilham, porque querem acreditar que o contrário é o correto. Querem fomentar essa fake news de que a vacina vai te causar algum problema futuro. Parem com isso. Já ficou mais do que provado de que você está errado na história. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o teu like. Teu like é muito importante para esse vídeo alcançar muita relevância e trazer muito mais audiência para que notícias como essa se multipliquem na internet. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o teu like. Se você não conhecia o meu trabalho aqui na internet, não conhecia o canal, se você caiu nesse vídeo de paraquedas, gostou do conteúdo, se inscreve nessa bolinha que acabou de aparecer. Se você quiser ver o último vídeo postado aqui no canal, ele está aqui do outro lado em cima e aqui embaixo um vídeo que eu separei e eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Um forte abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí